E aí galerinha, beleza? Zayun Gamer falando com vocês, galera dando continuidade aqui na nossa Revelation, Resident Evil Revelation 2, vamos lá na nossa continuidade aqui onde a gente parou no último vídeo Oxe, vai lá, acho que vai ajudar o olho, ó Então se você não for inscrito, se inscreva Deixa aquele joinha pra ajudar a gente, ajudar o canal, beleza? Aqui é via Moira Bem, vamos por aqui Quem quiser ler, pause o vídeo aí, tranquilo Temos que enfrentar o Pedrão da Furadeira Nós não enfrentamos ele Por em cima então Tem que entrar ali, peraí que eu tô perdido, faz tempo que eu não jogo Tem que entrar aqui, entrar aqui, passar aqui Vou dizer que seja esse Ciganino Quem anda aí? Silencio Vou O que você quer ver? Claro, olha só Não precisa de batalha de munição. Eu preciso de batalha de munição. Não precisa de munição. Não precisa de munição. Só isso para essa capacidade de manutenção? Mãe! Mãe! A mãe do Breno chegou? Mãe! Mãe! Está perto! Temos que matar o Pedrão! Vou descartar umas paradas aqui. Vou descartar umas paradas aqui. Vou descartar umas paradas aqui. Desculpe. 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 Pode aparcar! Pode aparcar! Vamos ver se isso vai resolver contra ele. Então isso é o que aconteceu com eles. Apesar de morte? Vem no ajudo! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Não. Não passei aqui, mas... Tô voltando Gente, eu tô perdido Caramba Aqui, ó A missão é sempre bom Este tio, tem a mesma pulsera que tu Moira também tinha Como irmãs Que tipo de experimento era isso? Moira e eu nos separamos aqui O homem bom me levou com ele O homem bom? O de Terra Safe que me rescatou Me pergunto se Moira chegou a la torre Seguro que sim Vamos, a ver que encontramos Vamos Vamos Sim Bastante asqueroso, hein? Vamos 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 lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso aí? O Oscar? Me dá asco. No quero verla. Quien? A la mujer junto a Wesker? Ella es Wesker. Alex Wesker. Dos Wesker. No me jodas. Has venido. Sabia que ia virar Natalia É isso ai galera, fim do episódio, contemplação, então vamos encerrar por aqui o nosso vídeo beleza, a gente continua o próximo vídeo então, contemplação para todo mundo, deixa aquele joinha, se inscreva, se inscreva, se inscreva. Se não se inscreva. Vamos ver o próximo episódio aí Clare, sube ao tejado! Ves? Somos como irmãs Clare, a menina no está Quando estava com Moira, tentávamos ir hacia esa torre Ari, hai algo justo aí Estou esperando o que... Espera! Vaya menuda forma de aparcar Moira e eu nos separamos aqui O homem, o homem bom me levou com ele Vos pois queres? Natalia! É isso aí então galera, deixa aquele like pra gente aí Forte abraço pra todo mundo Fui!